Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e galera, a seguinte Finalmente estamos na temporada de verão 2018, finalmente chegou a nova temporada do Venglore Confesso que no final da temporada passada eu não estava com muito hype em relação ao Venglore Porém vamos ver se as coisas mudam com essas novidades O jogo tem uma proposta bacana para essa nova temporada, vamos ver o que vai mudar Meu rank já caiu, estou no rank 8, bronze, no 3 contra 3 e no 5 contra 5 Vou jogar bastante e vamos tentar subir rápido esse rank, beleza? Mais uma coisa, eles trouxeram interessante aqui para a gente pessoal Está vendo ali em cima, ao lado do meu Venglore, está vendo lá, eu tenho 64 mil Venglore Ao lado tem tipo uma mochilazinha, que é um inventário, vamos clicar aqui nessa mochila Pronto, show de bola Aqui eles vão mostrar para a gente tudo o que eu tenho, de uma forma bem simples Meu Ice, meu Glória, minha Opala e minhas essências também Além das skins aqui ao lado, isso é muito maneiro Também tem a parte aqui de talentos, está de uma forma bem simplificada E é aqui que está a parada interessante pessoal Temos aqui o baús de chaves Meu amigo, já tenho a possibilidade aqui de abrir esses baús, parece que é de forma grátis Eu não sei como é que vai funcionar ainda para ganhar chaves Isso eu vou descobrir com o tempo Só sei que já dá para abrir e eu pensei, cara, eu vou abrir um vídeo Porque vá que a sorte esteja molada dessa vez Antes de abrir, galera, eu quero dar um recadinho rápido aqui O pessoal vem perguntando muito Jeff, cadê o Venglore? Não vai ter mais vídeo de Venglore no canal? O que está acontecendo? Galera, o que estava acontecendo? Eu acho que a falta de hype não era só meu E sim da comunidade no todo Muitos jogadores pararam de jogar VG Pararam de consumir conteúdo como vídeos de Venglore E até de motivar com like, comentário, tudo isso Ajuda muito o produtor de conteúdo O que eu peço é o seguinte, galera A partir de hoje, sério, a partir de hoje Todo mundo que gosta do Venglore Que ainda joga ou que não joga mais, porém gosta dos vídeos Apoie dando like, cara Like, comentário, interagindo sobre o vídeo Isso me motiva muito a produzir mais conteúdo Quando eu vejo que coloquei um vídeo hoje E ele já bateu 500 likes Está com mais de 3 mil visualizações Eu fico muito hypado para fazer outro vídeo de Venglore Então para que eu continue firme e forte aqui Eu conto com o seu apoio Foi por esse motivo, galera Que eu não trouxe mais os vídeos de buffs e nefes Que é um vídeo que a galera gosta muito Ajuda bastante Por isso eu peço o seu apoio E vamos fazer um combinado aqui entre a gente Se esse vídeo aqui chegar a 800 joinhas Irei preparar o vídeo de buffs e nefes Dessa atualização para vocês, beleza? Com a produção de qualidade que vocês já conhecem Então desce o dedo no like E vamos tentar chegar a 800 joinhas Nesse vídeo aqui Preciso dar força de vocês Nesse momento difícil Em questão do Venglore Aqui no canal Já no caso do Arena É um jogo divertido Que eu estou gostando demais E eu estou focando muito Para evoluir lá Eu quero me tornar um jogador melhor Estou conseguindo chegar no ranking mestre Estou quase lá Quase no mestre E vou focar bastante Porém Farei o possível Para manter ambos Aqui no canal Beleza? A galera do Arena Ovelo Também eu conto demais Com o apoio de vocês Com o joinha e compartilhamentos Comentários em todos os vídeos Tá bom, Jeff? Chega de enrolação Abre logo Esses baús Vou abrir Mas antes Eu acho que tem baú grátis aqui Peraí Tem um baúzinho aqui grátis Beleza Vamos abrir ele aqui primeiro Não veio só o talento Fechou Tem duas chaves aqui Mas eu não vou usar agora Vamos lá naqueles baús novamente E já vamos aqui abrir O primeiro baú Vamos ver aqui O que ele pode trazer para a gente Probabilidade baixa de encontrar Talento lindário Ô louco Probabilidade alta de encontrar Talento épico Contém três ou mais Dos seguintes talentos raros Beleza Eu não gosto muito de talento Então é algo que não faz tanta diferença para mim Vamos abrir aqui rapidão E Tá aí Vê um monte de talento Pessoal Eu tô pensando aqui agora Será que Ali em cima tá escrito chaves Será que eu tenho um limite de chaves Então se eu abrir esses ruins Eu não vou poder abrir o outro depois Vamos fazer o seguinte Vamos abrir o de projeto direto Vamos deixar o outro para depois Contém um dos seguintes Projeto skin Skin Herói Essência Opala Meu amigo Vocês sabem que eu infelizmente Não tenho muitas das novas skins E o novo herói Nova heroína Ainda não tenho Então Vamos na esperança de ganhar a nova heroína aqui Ou quem sabe Uma das novas skins E o primeiro item foi Ah não Skin do Fortress Já tenho Vamos lá Mais um baú De projeto Vem, vem, vem Nova heroína Nova heroína cara Ai Duas cartas Beleza Dupla chance Ah o Vox não Ah não Que azar cara Novamente Vai, vai, vai Pô cara Não me trola Chega aí Chega em mim Chega em mim Ah não Como posso ser tão azarado Eu não compreendo cara Não tenho mais chances Qual é vacilão Ah não Vamos abrir esse daqui Rapidão de talento Talento eu não me importo muito não É algo que eu Realmente não utilizo Então tanto faz pra mim Agora fiquei bastante triste Eu não ganhei nada cara Nada Simplesmente nada Cara Minha última esperança Vai ser aqui O baú misterioso raro Espero que venha alguma coisa Eu tô bem triste Ah não Como eu posso ser tão azarado cara Sou absurdamente azarado Não tem condições isso Ah não Fiquei bem triste cara Pô Nada de bom velho É galera Parece que Realmente A sorte não tá ao lado De mim A minha sorte não papai A sorte realmente Não está ao meu lado Terei que aguardar aí Sete dias Pra poder comprar A nova heroína Através do glory Infelizmente Não tenho ice Suficiente pra comprar E eu não quero fazer Compra de ice Porque eu tenho muito glory Esse glory não tem utilidade Então é melhor Aguardar sete dias aí Comprar heroína Do que gastar minha grana Tendo um monte de glory aí Pra tá comprando O herói Meu inventário tá mostrando aqui Os talentos Mais novos Consegui alguns talentos novos Beleza O baú não tem mais nenhum Infelizmente Bom pessoal Hoje não aconteceu nada de novo Vocês já sabem O quanto sou azarado Na verdade Eu já venho aí Com um grande histórico De azar Em questão de baú Cara Eu nunca me dou bem É bem complicado isso Mas pra ser sincero Isso acontece também Porque Já tenho aqui Um grande número De Skins Cara Como vocês podem ver Já tenho 136 skins Então a chance De vir skin repetida É muito grande Se não fosse isso Eu teria ganhado aí Umas três skins Se não me engano A do Fortress Era lendária A do Vox Um Então teria ganhado Algumas skins O complicado é isso Eu acho que seria bacana Se tivesse uma forma aí Mesmo que fosse difícil Mas que tivesse Duas Então por ter muitas skins Complicam um pouquinho Pra mim Seria bacana Se tivesse uma forma De quem já tem muito A conseguir a skin Específica Que pretende Que deseja obter Mas infelizmente Não tem E é isso aí Molecada Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau